O que eu vou trazer pra vocês agora não é simplesmente uma bomba ou um escândalo, é assustador. Porque um delegado da Polícia Federal solicitou ao STF a prisão de toda a alta cúpula da Polícia Federal. E vocês não ouviram errado, toda a alta cúpula da Polícia Federal teve a sua prisão solicitada junto ao STF por interferências no caso do Milton Ribeiro, o antigo pastor, ministro da Educação, que foi preso no Bolsonaro do MEC. E essa história fica cada vez mais suspeita e cabeluda quando a gente começa a lembrar daquele papo da Polícia Federal de romper com o Bolsonaro por falta de aumento. Isso é assustador que está acontecendo. E eu preciso que você coloque nos comentários se você está sendo notificado. Porque eu acredito que a plataforma deixou de notificar alguns usuários. Então por favor, coloque se você está sendo notificado e também verifique o sininho, se ele está ativado para todas as notificações, isso é muito importante pro canal. E quando eu li essa notícia do portal Metrópolis com exclusividade, eu fiquei simplesmente de queixo caído. E vocês não vão acreditar, eu vou trazer aqui a reportagem exclusiva do Rodrigo Rangel, do site Metrópolis. É uma reportagem de ontem, dia 13 de agosto. Exclusivo. Por interferência, o delegado do caso Milton Ribeiro pede ao STF a prisão da cúpula da PF. Prisão da cúpula da PF, pessoal. Então assim, toda a Polícia Federal está aparelhada e junto com o Bolsonaro para proteger o Presidente da República? Porque a gente sabe que esse caso do Milton Ribeiro, ele toca diretamente o Bolsonaro. Porque esse esquema aparente dentro do Ministério da Educação, ele era anterior ao Milton Ribeiro. Porque os dois pastores, o Arilton e o Pastor Gilmar, eles se encontravam com o Bolsonaro desde 2019. Ou seja, antes da chegada do Milton Ribeiro para ser Ministro da Educação. E o Milton Ribeiro falou, eu preciso beneficiar os prefeitos que são trazidos aqui pelo Pastor Gilmar, a mando do Bolsonaro. E essa fala nunca foi esclarecida. Nunca. E vocês sabem muito bem, por conta dos vídeos que eu fiz à época, vou deixar o link aqui no card de um deles, que havia um receio do Bolsonaro que o Milton Ribeiro poderia dar com a língua nos dentes sobre qualquer coisa. Porque ele chegou até a ser preso. E havia todo esse medo do Bolsonaro, o que o ministro pode falar, o ex-ministro pode falar, o Bolsonaro falou que colocaria a cara no fogo, ficou queimado, ficou com medo. E é uma história bem esquisita. E fica cada vez mais esquisita por conta daquela ameaça da Polícia Federal junto ao Bolsonaro pela falta de aumento. Porque vocês sabem que no final do ano passado, Bolsonaro fez que fez que fez que fez para garantir uma parcela do orçamento agora, de 2022, para dar aumento para a Polícia Federal e também para a Polícia Rodoviária Federal. E aí o Bolsonaro recuou. Claro, ele não poderia dar aumento só para essas duas categorias, porque ia provocar uma reação em cadeia de todo o funcionalismo público. E aí a Polícia Federal falou para o Bolsonaro, nós vamos romper com você. E eu até falei, mas que história é essa de romper? Que a Polícia Federal rompe com o Bolsonaro? Que proteção é essa que a Polícia Federal está garantindo para o Bolsonaro? É suspeito. Vídeo aqui no card. Ainda mais depois daquela denúncia do Paulo Marinho, que é o suplente do Flávio Bolsonaro, que ele falou que a Operação Forna da Onça, que foi a operação que acabou desencadeando no caso do COAF, Fabrício Queiroz e as rachadinhas, foi vazado. Ele falou, em entrevista para a Folha de São Paulo, o Paulo Marinho falou, a Polícia Federal vazou essa informação, que haveria a Operação Forna da Onça e deu tempo do Flávio Bolsonaro demitir o Fabrício Queiroz e também demitir outros familiares ali do Queiroz, do Capitão Adriano, para que não houvesse nenhum problema para o Flávio. Só que essa investigação não avançou, porque como possuíam vários entes, além da Polícia Federal, Ministério Público e outras, não dava para saber quem havia vazado a informação. Mas é algo muito estranho e agora volta a acontecer. Então, segundo essas informações do Rodrigo Rangel, nós podemos acreditar, sim, que havia uma proteção dentro da Polícia Federal para beneficiar o Bolsonaro. E o que você acha disso? Havia ou não havia? Coloque nos comentários. Pedido está nas mãos, ou seja, pedido de prisão, está nas mãos da ministra Carmen Lúcia, relatora do inquérito que apura o escândalo de corrupção no Ministério da Educação. O delegado Bruno Calandrini, responsável pela investigação sobre o balcão de corrupção no Ministério da Educação, que levou à cadeia o ex-ministro Milton Ribeiro, pediu ao STF a prisão de integrantes da cúpula da Polícia Federal. O pedido está nas mãos da ministra Carmen Lúcia, encarregada pelo inquérito. Calandrini alega, Calandrini, perdão, alega ter havido interferência do alto comando da corporação nas apurações sobre o caso. Houve uma medida disciplinar, aqui ele continua no texto, o Rangel, contra o Calandrini e a Polícia Federal já esperava que houvesse algum tipo de reação mais exaltada ou exacerbada do Calandrini. E houve agora o pedido de prisão. Isso é um escândalo, pessoal. Isso é um escândalo e é a degradação máxima das nossas instituições. Tudo que o Bolsonaro passou, ele corrompeu. Tudo que o Bolsonaro passou, ele destruiu. Então agora nós começamos a perceber toda essa blindagem que há com relação ao Bolsonaro. Polícia Federal, PGR, alguns ministros do STF, como você bem sabe, o que o André Mendonça está fazendo para desgastar o Alexandre de Moraes e enfraquecê-lo agora, porque ele vai assumir o TSE nessa semana, link aqui no card. E quando nós falamos, olha, que história é essa de romper, porque falaram de romper, agora nós começamos a entender. Vazamento de informações sigilosas para o Bolsonaro. É um absurdo isso. É simplesmente um absurdo. E depois tem outro caso envolvendo aqueles encontros secretos do Bolsonaro com a Lindor Araújo para averiguar informações das investigações contra o João Doria e também o Wilson Witzel, link aqui no card. Olha, é simplesmente um absurdo o que está acontecendo dentro da nossa república. É a deterioração máxima das instituições republicanas após o governo Bolsonaro. Essa é a grande destruição do governo Bolsonaro, como vocês estão vendo. Porque o Bolsonaro, ele colocou pessoas ligadas a ele, que não tem capacidade para ocuparem os cargos que eles, que essas pessoas ocupam, e aí nós estamos vendo o que está acontecendo. Aras na PGR, Lindor Araújo, a alta cúpula do Ministério Público, da Polícia Federal, é a destruição máxima da república. E essa semana, a Polícia Federal reclamou novamente dos aumentos. Falou assim, poxa, não houve aumento para nós, emitiram uma nota, pô, Bolsonaro fala tanto da Polícia Federal e não teve aumento. Aí o Bolsonaro, recentemente, também reclamou dessa posição da Polícia Federal. É, eles estão reclamando que não vai ter aumento, né? Não reclamando, vai ter represália? Nós teremos represália da Polícia Federal com relação ao Bolsonaro? Investigações vão correr, não vão correr? Olhem só, a suspeita que agora está pairando perante a Polícia Federal por conta do governo Bolsonaro. É um escândalo. Eu vou continuar, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olhem só, é a primeira vez na história recente que um delegado perde a prisão da cúpula da PS. Pouco depois da prisão de Milton Ribeiro, Calandrini chegou a filmar em mensagem enviada a um grupo de policiais que seus superiores estariam impondo obstáculos ao bom andamento da investigação. Isso precisa ser averiguado. Isso precisa ser averiguado. Quem são os superiores? Foram indicados por Bolsonaro? Não foram? Ele escreveu que não tinha autonomia investigativa para conduzir o inquérito deste caso com independência e segurança institucional. O delegado disse ainda que houve decisão superior para que Milton Ribeiro, na ocasião de deflagração da operação, não fosse transferido de São Paulo para Brasília. Isso precisa ser investigado. Eu não estou vendo cobertura a respeito desse caso. Foi uma notícia ontem no site Metrópolis. Talvez nos próximos dias mais informações sobre esse caso acabem sendo divulgadas pela imprensa. Mas nós precisamos saber disso. Precisamos saber por conta dessa história que foi um erro desde o início. Por que a Polícia Federal disse que iria romper com Bolsonaro? E ao que tudo indica, vendo todo esse movimento de proteção, até ser solicitada a prisão, que havia sim dentro da Polícia Federal um esquema para proteger Bolsonaro, talvez desde lá da operação Flora da Onça, ao que tudo indica nós podemos fazer essa associação. O que eu acho que vai acontecer? A ministra Carmem Lúcia não tem prazo para averiguar, para julgar essa situação. Vão possivelmente colocar aí uma operação abafa, vão esperar a fervura passar e a decisão não será tomada. Ou vão esperar para depois do pleito com a derrota do Bolsonaro e investigar isso em 2023, com a eventual derrota do presidente, mudanças no comando, e isso enfraquece a cúpula da Polícia Federal. Mas é um escândalo. Um escândalo de proporções absurdas que nós estamos vendo na Polícia Federal. Então, vamos lá.